Vocês não são o homem pra falar as coisas? Fala de mim! A votação pegou fogo! Tá minha vez de falar, depois você fala! Eu falei, puxa saca! Você não sabe da minha vida! Daiane foi direto pra roça! Por outro lado, Marina, Rico e Solange ainda podem dar a volta por cima! Cola na seca e não descola! Tem a prova do fazendeiro! Quem vai conquistar o chapéu mais poderoso? A Fazenda Tudo A Ver!